A Avenida Esperança, no conjunto Itatiaia, fica bem em frente ao campus da UFG. O movimento de estudantes é grande e por isso o comércio é forte no setor. Grande também é a criminalidade. Os comerciantes reclamam da falta de segurança. Esse pessoal que pega ônibus de manhã aqui, ó, é um perigo. Por isso trabalha mais no mês. A gente que trabalha aqui, tem o comércio, tem os nossos vizinhos, a gente precisa dessa segurança aqui, um apoio maior nessa região. Na manhã dessa terça-feira, Luiz Carlos Ferreira Castro, de 19 anos, foi assassinado a tiros dentro do campus Samambaia. Segundo a polícia militar, dois homens chegaram em uma moto e atiraram várias vezes contra o rapaz, que morreu na hora. Ainda segundo a PM, a vítima seria um traficante de drogas. Semana passada nós o abordamos e prendemos ele por furto de celular, mas infelizmente a nossa legislação permite que o bandido saia com facilidade da cadeia. Ele saiu e já foi morto nessa semana. E ele continuava praticando vários crimes. Ele tinha crime por passagem de tráfico, roubo, receptação. Depois do crime, os estudantes aqui do campus decidiram não falar com a imprensa. Eles dizem que estão com medo. Os estudantes também falaram que não acreditam que o problema de segurança aqui na região vai ser resolvido com facilidade. Eles contaram que à noite a situação se complica ainda mais. É tanto traficante que eles acabam se misturando com os estudantes. E a venda de drogas aqui corre solta. Em abril desse ano, um outro traficante também morreu próximo ao campus. Vanderson Pereira foi executado em um lava jato no Conjunto Itatiaia. Em 2017, um estudante ficou ferido e outro morreu durante uma festa no campus. Sobre a morte de Luiz Carlos, a Universidade Federal de Goiás diz que ele não era aluno e que está contribuindo com a polícia para que o autor do crime seja encontrado. Já a Polícia Militar diz que tem um convênio com a UFG e trabalha em parceria com a universidade para combater o crime no campus e também na região. A Polícia Militar disponibilizou uma viatura exclusivamente para fazer o patrulhamento do campus universitário da UFG aqui do Samambaia. E nós conseguimos lograr um êxito de reduzir os índices de ocorrência, furto, roubo aqui dentro da faculdade em 85% já no primeiro mês.